Olá amigos, olá amigas do canal Mildes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso quadro, relembrando nossos artistas. E hoje, vamos homenagear, relembrando de um dos maiores jornalistas e apresentadores do Brasil. Querido Marcelo Rezende, hoje fazem exatos 5 anos do seu falecimento. Marcelo Luiz Rezende Fernandes, nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de novembro de 1951. E faleceu em São Paulo, em 16 de setembro de 2017. Foi jornalista, repórter e apresentador da TV brasileira. Fez muito sucesso em programas como Linha Direta, Cidade Alerta, Domingo Espetacular, Fantástico, Globo Repórter e o Jornal Nacional. Uma curiosidade, que Marcelo Rezende, mesmo não tendo formação acadêmica superior, destacou-se no jornalismo. Trabalhando nas redações das maiores organizações da mídia do país, como Rede Globo, Record e Editora Abril. O seu bordão, Corta Pra Mim, até hoje é um dos mais citados. Ele também foi imitado por grandes humoristas. A notícia da sua doença comoveu o Brasil. No começo do mês de maio de 2017, ele precisou ser internado no hospital Albert Einstein, devido a dores abdominais. Isso gerou especulações sobre seu estado de saúde, uma vez que não foram divulgados boletins médicos. Em 14 de maio, a Record exibiu uma entrevista de Marcelo Rezende para o programa Domingo Espetacular, e revelou o diagnóstico de câncer pancreático com metástase no fígado. Ele demonstrou fé, pedindo energia do público, e anunciou o seu afastamento temporário para fazer o tratamento. Desde então, como forma de combater notícias falsas na internet sobre seu estado de saúde, ele utilizava suas redes sociais para divulgar vídeos informando sobre sua luta contra a doença. Como quando declarou fazer um retiro espiritual. Infelizmente, Marcelo Rezende faleceu no dia 16 de setembro de 2017, às 17 horas e 45 minutos, no hospital Moriá, de falência múltipla dos órgãos, em decorrência de complicações do câncer no pâncreas. Seu corpo foi levado à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde foi velado. Seu corpo foi sepultado no cemitério em Congonhas, zona sul de São Paulo. E nós perdemos um dos grandes repórteres, jornalistas e apresentadores do Brasil. O nosso querido Marcelo Rezende, que hoje fazem exatos 5 anos do seu falecimento. Esse é o quadro relembrando nossos artistas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo.